Bom, deixa eu te falar uma parada rapidinho. Primeira coisa, tio, para de reclamar da arbitragem. Tá chato já, irmão. Tá. Você é o Hulk, malandrão. Para de reclamar da arbitragem. Segunda coisa, pai, se não tá conseguindo fazer gol, acha o moleque Paulinho, pai. O moleque Paulinho tá bem. Agora, se der um chutinho de fora da área, que você não tem uma potência no chute, né, mano? Que você chutar fraco, né? Irmão, lado direito do Cássio. Não tem goleiro, não. Chuta do lado direito, irmão. É, não tem goleiro, Corinthians, é verdade. E hoje, hoje, já tá 2x0, né? 2x1, Galo. O Denílcio quer dar pro Hulk conselho de como fazer gol. É uma piada. É uma piada. O Denílcio quer dar pro Hulk como fazer gol. Como fazer gol. Ele não se uniu. Para. Uma página em branco. Eu vou falar a parada. Ô, Ronaldo. Já lançou o livro dos gols do Denílcio. Não sou o livro. Que o Afone Branco. Afone Branco. Ronaldo, eu vou falar a parada. Fala. Deu um susto agora. O policial falou a parada. Você se mudou o Hulk. É, pá. É, cara.